Indicaria porque é um equipamento flexível, é um equipamento que atende nossa operação muito bem. Indicaria porque a manutenção é eficiente, o custo de manutenção não é alto. E considerando um equipamento equivalente como uma trilateral, o custo-benefício dela é infinitamente maior. Nós, da UITA, recomendamos sim a CombiLift, por ser uma empilhadeira que nos atendeu, revolucionou a nossa logística em questão de espaço e velocidade e segurança, então a gente com certeza recomenda. Não temos dificuldades na CombiLift. Quando as coisas acontecem e precisam de uma ação da fábrica, tudo é muito rápido, tudo é muito desenrolado, o processo é simples, objetivo, embarca a peça no avião, resolve o problema do cliente. Então é muito diferente da impressão que eu tinha ao longo dos 19 anos em uma multinacional alemã, onde tudo era muito difícil, tudo era muito burocrático.